A equipe do Santos de Dorival Júnior vai começar a partida de hoje aqui em Ribeirão Preto com Felipe, o goleiro número 1, Jorge Lucas, número 4, lateral hoje pela direita, Edu Dracena 2, Durval 6, os zagueiros de ar e Pará, número 3, é o lateral pela esquerda. Meio campo tem Arouca 5, Rodrigo Mancha 8, Marquinhos 7, Paulo Henrique Lima, o ganso número 10, Mattson Mons e André 9 são os atacantes do Santos, que terá ainda no banco de suplentes, se o Dorival Júnior quiser, Vladimir para o gol, Bruno Aguiar, Roberto Brum, Breitner, Rodriguinho, Maicon Leite e Zé Eduardo.